Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia começando mais um vídeo pro canal Galera, como vocês perceberam, eu tô um pouco triste, né? Tô aqui na frente da casa do Boto e hoje é o último dia que o Boto tá na cidade Ele vai embora pra Londrina realmente e eu resolvi gravar esse dia aqui que tipo que é a nossa última rotina, digamos assim Que sempre vem aqui, a gente se encontra na casa do Boto, daqui a gente parte as ideias, daqui a gente vai pro Speedway Então eu resolvi compartilhar isso com vocês, tô bem triste porque eu queria muito que o Boto ficasse Mas também é uma ótima oportunidade pra ele, tá lá junto com o Renato, com os meninos da casa E tô até arrepiado aqui de falar pra vocês Mas vocês sabem, vocês acompanham o nosso canal aí, o meu canal, o canal do Boto, do Bruno, do Lomba, de todo mundo E vocês sabem que a nossa amizade é muito bacana E ele tá indo pra Londrina, mas vai ser tudo de bom pra ele lá, com certeza E eu vou levar pra vocês aqui esse último dia do Boto aqui com a gente Boto, abre aí E aí Boto, beleza? Tá preparado ou não? Ah, a gente nunca tá preparado, né velho? A gente tem que se preparar, né? Cara, tô dizendo, tô falando de dizer que... Caiu um mundo em cima da minha cabeça agora, né? Agora que tá realidade, né? A maioria dos pessoal não acredita, né? Mas agora que vem à tona, caiu um mundo em cima da minha cabeça É que assim, ó... A minha filha... Putz, a minha filha tá daquele jeito Cara, é aquela coisa assim, Jorge, eu não vou mentir pra tu, tá ligado? Eu tenho que ir Claro, tá louco? É uma oportunidade que todo mundo sabe que é uma oportunidade que não é todo mundo que tem, né mano? E lá é o berço dos youtubers, né cara? Entendeu? E tipo assim, ó... O meu sonho, mais do que eu me ajudar É ajudar quem tá comigo sempre, tá ligado? Claro Então tipo assim, ó... Eu crescendo, eu vou poder ajudar todos vocês, tá ligado? Com certeza Deus daquele pequenininho que tem mil ali, eu vou poder ajudar, tá ligado? Com certeza Então tipo, eu tô me apegando nisso Sim Tô me apegando nisso Que eu vou poder ajudar minha família Vou poder me ajudar, vou poder ajudar meus amigos, tá ligado? Quem tá ao meu redor sempre aí Tipo, o Lombardi tá comigo, Deus dos meus 15, 16 mil inscritos Pois é Eu filmava de telefone ainda, tá ligado? Então tipo assim, ó... E vários outros, né mano? Mas assim, ó... Caiu um mundo na minha cabeça agora Minha filha tá... Tá... Publicado, né? É a mulher também, a família, então... Mas vou tentar, né cara? Tem que tentar Cara, eu acho que é uma oportunidade, todo mundo tem que se abraçar É difícil pra todo mundo, né? Só difícil pra ti, pra todo mundo é difícil, cara Sim Mas... A gente vai superar isso aí, vai ser bom pra caramba E a casa lá tá aberta, a gente vai poder visitar Tem que visitar a hora que quiser Tem isso, né cara? Vocês estão em casa lá também, né? E pra nós também vai ser um... A gente já tem uma afinidade grande com a equipe do Renato Sim E assim, essa afinidade só vai aumentar E outra coisa é o seguinte, né cara? É aquela coisa que eu falei sempre ali pros meus amigos Mano, eu falei pra minha filha, minha filha é claro, é uma criança, então é difícil de entender Mas eu falei assim, ó, que toda semana eu vou estar aí, final de semana, né? Sim Toda semana eu pego o avião e venho pra cá Porra, o avião, hein? Então foi bom ter dado aquele vozinho de helicóptero, né? Desde o domingo, sou obrigado, né cara? É que é tipo assim, eu tenho medo de altura Todo mundo sabe que em casa eu tenho medo de altura Só que a minha filha fala mais alto em tudo na minha vida, tá ligado? É Minha filha fala mais alto em tudo Então se eu tiver que pegar avião todo dia pra ver ela, eu vou pegar, tá ligado? Claro Mesmo com medo ou não, eu pego, entendeu? Isso aí, né mano? O negócio é fazer as malas e tudo bem, chega uma hora boa, eu vou começar a arrumar Arrumar uma hora? Arrumar uma mala Ah, eu vim aqui pra passar o dia contigo, mano, pra aproveitar Bora, mano Falei com o Mike, que confelizão também Vai pra lá mesmo, vai Eu falei, vou, cara Porra, vou, vai dar pra fazer outras coisas lá Eu também gosto de fazer umas pegadinhas, né? Eu sou da equipe do Renato Eu sou da equipe do Renato, não vim me incomodar Mas os piados estão todos felizes, cara Falei com o Renato ainda, faz... Essa noite retrasada, falei com ele Como eu vou de ônibus, né? Não vou de carro, vou deixar o meu carro aí Eu falei com quem poderia me buscar na rodoviária Porque eu vou chegar lá de manhã cedaço, né, cara? Daí o Gui falou que ia me buscar na rodoviária Ah, não, ela tá vincada É, graças a Deus Só fechou, vamos arrumar tua mala aí, então O que tá fazendo aí? Entra aí, Xuxa Ai, quem chegou, ó E aí? E aí, essa noite foi difícil, não? Pra dormir? Cara, já acordei tristão, né? Triste, cara Sabia que eu já chorei, já? Sério? Eu também, cara Eu te dizei que eu já dei um ânsis Eu já dei um ânsis Embaçado É, afinidade, viado Nós estamos todos um dia juntos, tá ligado? Pois é, ele tá mais junto que com a família, cara Tá louco? Aí, assim, né, cara? Triste porque tá indo mais feliz que ele vai se dar bem, tá ligado? A minha mãe também tá triste, né, mãe? De eu ir embora em Londrina, né? Pois é, mas vamos fazer o que ele quer ir, né? Mas tem que ir, né? Tem que ir É uma oportunidade, né? Deixa ele ir Eu falei, eu quero ajudar todo mundo, tá ligado? Minha família, meus amigos, né, mano? Então... Tá entendendo? E a molecada é que nem o Renato falou Os moleques... Quem assiste você, você é um carinho engraçado Os caras gostam de ser, né, cara? Tá tendo apoio dos teus amigos Da tua família Tua mãe tá dizendo pra tu ir Então é isso aí mesmo, cara Tem que se abraçar nessa oportunidade Me leva? Me leva? Me leva até a rodoviária, né? Vamos arrumar tua mala, então, aí? Eu nem cheguei em Londrina Como é que eu vou levar? Deixa eu montar o campamento lá Daí, por favor, eu falo assim Pode vir, tudo bom Eu vou te ligar todo dia Eu vou te ligar todo dia Não chamar ele de vídeo, cara Eu tô arrumando aqui, ó Botei eu tô no mochila aqui Que eu vou levar o computador Tem que levar tudo, né, mano? Claro E aí, Priscila? E aí, como é que tá? Tristona? Foda, né? É, faz parte, né, meu? Fazer o suco Mas é bom, é uma oportunidade Que vai ser bom, cara Daqui a pouco arruma tudo Tu também vai pra lá É Vou levar Vamos ver como é que vai ser Olha, cara, é o Thiago O Thiago é um cara que Tem a família dele, né? Ele mora na casa dele Mas a gente tem o quarto lá Sim, claro E se eu não chegar Não pegar o quarto dele ainda É? Não pegar assim, né, cara? E ainda eu tenho que disputar Com o Barreto, né, cara? Porque o Barreto também Quer morar lá na casa, né? Então, o quarto Vamos ver o que nós vamos resolver lá Você vai, Gerson? Como é que você tá, pai de chama? Eu também Vamos comer alguma coisa antes, né, cara? Vamos, né? Tem tempo ainda, cara? Tá louco? Eu só vou despedir dos meus pais E vou deixar minha mulher por último aí Ô, eu vou junto contigo pra eles Tram um momento Pode ser? Bora Mãe, tô indo Tô indo, te amo E é nóis Na fita que o bagulho é louco Tá Juízo lá, hein? Pode deixar Se não der certo, volta Claro, eu vou Eu cheguei melhor ali, tá? Te amo Tá bom, então Boa viagem Tchau, meu amor Te amo Se cuide aí Eu cheguei no mar Pra melhorar a nossa vida Uma viagem Que Deus acompanhe Te amo Bora? Bora Agora se não for chorar Eu vou chorar aí Falou, velho Tá indo já? Tô A mãe não quis na rodoviária Chorar aí Nos pia vamos levar lá Eu também não gosto De despedida, né, cara? Fazer o quê? A sorte pra ti, cara Tudo é bom Qualquer coisa Saiba que Te amo O barraco tá aí também Tudo é bom, cara Sorte lá É... A sorte é sorrir uma vez Só pro cara Senão tem que aproveitar Essa vez, né, cara? Valeu, cara Tamo junto Fui Valeu Valeu, até Eu vou sentir falta Da bagunça Da câmera, cara Nem tá tão bagunçado Hoje não, tá? A carninha, então? Bora, né? Antes de viajar Tem que dar aquela forrada E aí, galera? E aí? Boa Olá, meninos Tudo bem? E aí? Tranquilo? Tá tristão, não? Foda, né, cara? Tá preparado já pra ir, mano? Biquinho, né, mano? Ah, eu trazei daqui Pra comer o leu assim, né, cara? Pra pagar pra ele? Olha a música que eu vou fazer Vai pagar pra mim A última almoço vai pagar Obrigado Ah, só o único que vai pagar É, não é todos da vida Todos, todos não, né? Nunca pagou um almoço Bútuo? É, cara, essa noite nem dormi direito, cara Comprou já passagem, pelo menos? Pra deixar pra comprar na hora Já, pra comprar na hora Vai sentar dentro do banheiro Mas essas coisas se compram antes, né? Ah, lá em casa vai chorar dentro, cara? É mesmo? Ah, foi fora Complicado, né? Ah, fazer o quê, né, mano? Eu acho que o Boto, ele não... Ele vai sentir muita falta da gente, mano A gente é muito legal, né? E eu sou legal Claro O Boto tá sem graça, mano Sem graça? Ah, hoje tá conseguindo fazer graça hoje Se ele não me trollar, tá de boa já Mas ontem lá, na despedida, na festinha, lá Tu chegasse, tu chorou, né, mano? Não, é... Pegou uma mosca nos meus olhos A mosca entrou aqui, aí começou a dar... Como é que fala? É irritação nos olhos Eu tô me agarrando naquilo que eu falei Eu tô me agarrando naquilo que eu falei assim, ó Eu quero ajudar a minha família Quero ajudar os meus amigos Então é nisso que eu tô me agarrando E vai pagar o moço pra mim também? Claro, né, cara? Ele tá pagando pra todo mundo, né? Você tá pagando pra mim? Eu tô pagando? Eu não trouxe carteira, Jorge? Ah, meu Deus Eu também não trouxe, juro, porque eu só trouxe celular, cara Mesma coisa, só acredita, já Quero ver ele aguentar lá, o Renato Quero ver o Renato Não, não, eu ia falar O Renato aguenta aí Meu Deus, acho que ele não dura um mês, tá? Saudade, 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 é Não, não quero dizer o que o Renato não dura É uma saudade, saudade Ó, eu sou hoje na churrascaria, mas tu tem que fazer a presa, tu vai ter que pagar pra mim Eu nunca vi disso, né? Cara, vir na churrascaria e me traz e eu que tenho que pagar pra ele ainda Ah, mas é que tu tá indo embora, cara Eu vou pagar só porque o Renato... Vai pagar pra quê? Ah, faz que eu ia pagar Ah, ele tinha comido também, pô? Ah, mano, mentira que tu vai pagar Agora eu sou o Hunter Agora eu sou um Hunter Ah, botão pagando pra mim Nunca vi isso na vida Aposto que o cartão é teu 2020 2020 tá mudado 2020 é o Manipis Então, galera, chegamos aqui na rodoviária Aqui, ó De Balneário Camboriú O Bruno já tá aqui com a gente E aí, tá tristão? Tá mais de boa, né? Tem que fazer o quê? Tem que ir, né, véi? Ah, tem que ir Ah, eu tô muito triste que o Bodo vai embora Ah, meu Deus Ah, fala... Ó, ontem tu tava chorando lá na festa, cara Ah, para com isso, cara E aí, ó Boa tarde, chefe Boa tarde Chefe, eu preciso de uma passagem londrina Pra quando, senhor, gostaria? Pra hoje, se tiver, né? É? Eu já tô aqui, né? Como pra hoje, se tiver? Mas eu não fiz horário Eu não marquei horário nenhum, caralho Isso não tem Meu Deus, cara Como é que tu faz um negócio desse, cara? Ó, pra hoje, à noite Eu estou com o carro quase tonotado Mas eu tenho a opção do leito e cabine cama Pode ser leito, ó Não, pau de arara não tem Pode ser o leito Leito? Na janela? Na janela, o senhor gostaria No andar superior ou no andar interior? Ah, eu tenho meio de altura de baixo Pode ser Pode ser apontando 80? Pode Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Aí sim, cara Então Bom, bom de ar De Londrina Que tá hoje, então Às 20h45 20h45, né? Meu Deus do céu Vamos ter que esperar isso tudo, cara Mas falta pouco, já é 6h e pouco Meu Deus do céu Fechou? Fechou? Jorge, passa o cartão aí Que o Renato tem depositado a tua conta Ah, dá, dá, dá Jorge, paga pra mim Vamos ver uma passagem, né? Meu Deus do céu, né, cara Esse, meu amigo Eu paguei o almoço dele, velho O mínimo que tem que fazer Eu não acredito num negócio desse, cara Quem é se livrar de mim Não quer que eu... Valeu, mano Obrigado aí, cara Valeu Toma as nossas horas aí É nóis O Bruno tá bravo Ele tá bravo, coitado Mas por que ele tá bravo? Não sei, o padrasto dele vai embora, né? É Ele disse que tu tá bravo com ele, cara Que o padrasto dele tá indo embora Ô Bruno, pelo menos essas brincadeiras Agora vai acabar, né? Dá, Sousa, viu? Ei, eu vou ligar de lá falando É? Aí, ó Portão de... Obrigadão, cara Tão sorte, né? Tão na torcida É nóis É, Bruno, chato A hora que eu fui lá, eu vou te receber bem, ó Bruno, tá chorando, cara? Chora, pô, eu vou voltar, eu vou voltar Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu like aí Compartilha com seus amigos Confesso que eu tô um pouco triste Feliz ao mesmo tempo Porque Boto merece isso aí Ele vai tá lá junto na companhia do nosso amigo lá Do Renato, do Boquinha Do Léo, do Thiago De todos os moradores da casa lá Agora o Boto tá lá junto É uma parte nossa Que tá lá junto com eles agora Beleza? Tamo junto Um abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!